Vox Informação, edição número 60, dia 9 de maio. Foram esses os principais assuntos de hoje. Em café da manhã, na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro pediu apoio dos governadores ontem para aprovação da reforma da Previdência. Bolsonaro disse que estão todos, Estados e União, no mesmo barco e que o governo pode ceder, caso necessário. Guedes diz à Comissão da Câmara que velha Previdência é regime condenado à falência. Ministro da Economia foi o primeiro a ser ouvido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o conteúdo da proposta do governo de reforma da Previdência. Enquanto isso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participava de uma audiência na Comissão de Segurança Pública, também na Câmara. Moro aproveitou a oportunidade para defender a manutenção do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sob o comando do seu ministério. Temer diz que vai se apresentar voluntariamente à Justiça nesta quinta-feira. TRF2 determinou que ex-presidente e o Coronel Lima, seu amigo pessoal apontado como operador de um suposto esquema de desvio de dinheiro, voltem à prisão. O ex-ministro e ex-governador do Rio Moreira Franco e outros cinco acusados tiveram habeas corpus mantido, ou seja, não estão obrigados a retornar à cadeia. Em Catanduva, com o sistema prejudicado por vírus de computador, SAEC paralisa atendimento ao consumidor. Nem mesmo o pagamento de fornecedores está sendo realizado. Previsão é que os serviços sejam normalizados a partir de segunda-feira. Cíntia Souza e os destaques direto da redação do Jornal O Regional. Catanduvense cai no golpe do carro quebrado e perde 700 reais. Vítima tem 46 anos e contou que este alienatário se passou por primo dela. Estudo revela que Catanduva é a 57ª cidade mais segura do estado. Ranking de exposição a crimes violentos conta com 139 municípios com mais de 50 mil habitantes. Após notificação da justiça, rumo paralisa obras em Catanduva. Empresa aponta que vai debater o impasse e retomar as atividades o quanto antes. O Vox Informação fica por aqui amanhã de volta às sete da manhã. É o seu jornal diário no rádio. É fato, é notícia. É Vox Informação. Vox FM. Informação com credibilidade. Vox Informação. Vox Informação. Obrigado.